Olha, o casal preso pela morte da menina Vitória Gabrieli, de 12 anos, foi condenado a 36 anos de prisão. O crime aconteceu em 2018 na cidade de Araçariguama, região de Sorocaba. O julgamento terminou na noite desta terça-feira. Foram dois dias de julgamento e muita expectativa. Beto e Rosana, os pais da pequena Vitória Gabrieli, permaneceram aqui em frente ao Fórum de São Roque por mais de 20 horas, à espera da sentença de condenação. Mesmo essa pena não tire a minha dor, porque nunca mais eu vou ver minha filha. O júri que aconteceu no Fórum de São Roque durou dois dias. O segundo dia foi marcado por debates entre acusação e defesa. Pelo conjunto das provas coligidas no processo, acabou demonstrando que eles participaram desse crime horrendo contra a pequena Vitória. Terminou no meio da noite desta terça-feira o júri aqui no Fórum de São Roque. Os réus foram condenados a 36 anos de cadeia por homicídio com quatro qualificadoras, entre elas motivo fútil, sem dar chances de defesa à vítima. Além da ocultação do cadáver e também o cárcere privado, a defesa dos réus promete recorrer da sentença. Beto, pai de Vitória Gabrieli, só lamenta que os culpados não devem passar todo esse tempo na prisão. Não adianta a gente querer fantasiar e dizer que vão cumprir os 36, porque eles não vão cumprir, eles não vão ficar. Eu não sei se é a pena máxima, eu não sei se é o que eles merecem. Eu sei que num país que a gente quer falar de justiça, a justiça não pode ser feita desse jeito. Os dois condenados já tinham passagens por roubo e tráfico de drogas. Bruno e Maiara foram denunciados pelo homem acusado de matar a menina, o primeiro a ser preso, Júlio César Ergesse. Segundo a investigação, a criança foi morta por engano. O mandante, um traficante da região, teria ordenado a execução de uma adolescente para se vingar de um homem por causa de uma dívida de 7 mil reais. Para a família da menina, as condenações amenizam a dor, mas nunca vão ocupar o vazio deixado pela ausência de Vitória e a Gabriele. A gente sabe que mais cedo ou mais tarde eles vão sair e vão refazer a vida deles. Então a sentença é nossa, porque nunca mais a gente vai conseguir ver a nossa filha. Obrigado. Obrigado.